Acompanhe novas melodias, no pop, nos reis e rainhas, o fã que a voz do que vai soar, o sábio vem chamando pra dançar, o sábio vem chamando pra dançar, o sábio vem chamando pra dançar, a luta da porta, a luta da cabeça, vambora, 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 vambora! Eu queria chamar você aqui na escola, e não ficar aqui junto com a gente, levantar a mão, levantar a mão, e ser que junta, o show, o show, o show, o show vai começar! Danilo! E junta! E a comunidade da gente! A comunidade da gente! A comunidade da gente! É isso aí! O morel! A minha torcida! Levanta a mão do alto! Levanta a mão do alto e passa a energia! Passa a energia a Cacijuca! Passa a energia a Cacijuca! Passa a energia desse povo lá virando! E já tem gente hoje aqui na quadra! Viva o Dijunca! Brasil! Brasil! Brasil Atene! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O jogo vai começar! O jogo vai começar! Viva o Dijunca! Quando a gente do Pantaraua Vamos lá, o país O povo já está jogando Sobre o Pantaraua Eu estou em 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 Pantaraua Para a luta, para o sol do meio, Para o negro! Nego, sagrado, vindo, E aí? Para o sul, O velho, vizinho, Nossa, nossa, nossa! Nossa, olha o poder da criação, Por ver, de noção, E pra cima, que chuca! Em dúvida, Doiga, da negra, Da negra, do bom, Da escondeira, E aí? Para as bordas do milho, Vitorates! A vida moral e canção, O caldo é da zona, No raio, No certo de novo, O velho, vindo, O velho, vindo, A igreja, O recorrer, O velho, vindo, O velho, vindo, O que não se calou, A vida moral e o velho, O velho, vindo, O velho, vindo, O velho, vindo, A criação, A igreja, O recorrer, Vitorates! O velho, vinda, O grave moral e canção, A saudade, os velhos, O velho, vindo, É pós morrer, Nos vamos dar oportunidade, Nos compr keys ou na verdade, Todos os叔fins, Sucre-se! Resulta-se, Rape está a dor de devoção, Vencerá viajim, Para nunca mais ser um ganho, Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL